E também teve brasileira comemorando o título hoje. A Raíssa Leal é a grande campeã da Liga Mundial de Skate Street. E o título veio na última manobra, como a gente vê aí nesse tweet do time olímpico brasileiro, comemorando o título da Raíssa, que aos 14 anos conquista o título mundial. A gente lembra que a Raíssa despontou no esporte nas Olimpíadas de Tóquio, no ano passado, quando levou a prata no Skate Street. De lá para cá, ela também tem se destacado nas competições internacionais.